O conceito de produção no mundo muda muito rápido. E se no passado produzir significava desmatar, agora a transição para uma nova economia limpa com menor impacto ambiental precisa manter a floresta em pé. E neste cenário, o Brasil pode assumir uma posição de liderança. Brasil, o paraíso restaurável é o novo livro do historiador Jorge Caldeira, da economista Júlia Seculli e da jornalista Luana Shabib. O foco é o novo modelo de economia que se baseia na natureza preservada. Por que paraíso restaurável? Assim que chegaram os europeus aqui, a primeira impressão que eles tiveram é que o paraíso da Bíblia estava no Brasil. Durante 200 anos, vendo a natureza exuberante do Brasil e vendo os luzes, muita gente procurou o paraíso bíblico no Brasil. E a cultura local, especialmente a profeio oranista, tinha uma ideia da chamada terra sem mal. Seria o equivalente ao paraíso, uma terra muito produtiva, muito fértil, onde a humanidade poderia ter um novo paraíso, um padrão de vidro. Isso tudo foi abandonado quando começou a era industrial e agora está sendo retomado como visão. Por que? Porque esse mapa é um mapa que não foi feito para o brasileiro. É um mapa que diz produtividade natural bruta. Mapa que mede o potencial de produção econômica da natureza. E numa realidade onde a natureza passa a ser a fonte da produção, o Brasil vai ser o centro da produção mundial. Então, o Brasil é o centro da produção da nova economia natural. O Brasil é onde tem mais vida, onde tem mais sol, onde tem mais água, onde tem mais ar, mais plantas. De que forma se pode ganhar dinheiro com a floresta em pé? Simplesmente mantendo a floresta em pé. Existem títulos financeiros que no mundo inteiro, pessoas que emitem, ou entidades, empresas que emitem carbono, são obrigadas a pagar para alguém que preserva. Isso é uma nova modalidade econômica gigantesca, mais do que as explotações brasileiras. Então, no ano passado, foram emitidos 280 bilhões de dólares de dinheiro para manter a floresta em pé. É mais do que as exportações do Brasil, que são 180 bilhões de dólares. O Brasil não levou nada desse dinheiro, mas pode levar. Isso quer dizer o seguinte, que você pode ganhar dinheiro para manter a floresta em pé. Agora, que outros negócios sustentáveis você poderia exemplificar, que poderiam nascer da Amazônia em pé, do Pantanal em pé, enfim, do cerrado conservado. Que outros negócios poderiam surgir daí? Primeiro, tudo que é relacionado à energia. Energia solar, não necessariamente em área de floresta, que é sombra, mas em cima de um rio você pode pôr placa solar na Amazônia. Essa placa solar pode produzir hidrogênio, que é combustível, ou eletricidade, ou carregar baterias. Energia solar é uma coisa que o Brasil está começando só, está arranhando, mas é uma coisa que o potencial de crescimento é exclusivo. É a forma de energia que mais cresce no mundo. Então, a autonomia energética é uma possibilidade para qualquer área do Brasil. Isso é uma mudança radical. Segunda coisa que muda é que os combustíveis derivados da natureza, biodiesel, biomassa, que o Brasil usa, entrega muito, eles são crescentes, o consumo e a produção é crescente. O que precisa ser feito para que o Brasil tome essa posição de protagonista? O que está acontecendo no mundo é que o mundo está descobrindo um jeito de produzir que é muito favorável ao Brasil. O que está acontecendo no Brasil, a gente não acredita nisso. Então, é uma questão de crença. É basicamente isso. É paradoxal a situação do país que tem o maior potencial no mundo para essa nova economia, não acreditar numa nova economia, que é fazer tudo como era antigamente. Fazendo tudo como era antigamente, você não chega a nada, a não ser o atraso. O mundo vai mudando e você fica parado. Então, o que o Brasil está fazendo é construir um atraso gigantesco na maior oportunidade secular de desenvolvimento econômico que o Brasil tem. O Brasil está fazendo um atraso gigantesco na maior oportunidade secular de desenvolvimento econômico que o Brasil tem. O Brasil está fazendo um atraso gigantesco na maior oportunidade secular de desenvolvimento econômico que o Brasil tem.